Meu nome é Antônio Luiz Gonçalves, mais conhecido como Riso Barralonga, e fui atingido pela onda de barro da Samar, uma lama, e ficou para trás, eu fui embora um pouco no meio da lama, o pouco de tudo que eu tinha, eu tinha um restaurante, tinha uma pausada, tinha uma casa de morada em cima, tinha ainda para viajar um pouco, ganhar um dinheirinho a mais um carro de churros, eu fui embora na lama, então a lama levou os sonhos, além de ser o meu sonho, o sonho de muita gente, agora ficou para a gente uma praça que não tem nada, uma cidade habitada por homens da Samar, uma cidade hoje dependente de esmola dos outros para a gente sobreviver, não é bem esmola, doação, então o que eu falo para vocês é o seguinte, eu, como morador de Barralonga, morador de Barralonga, sinto um vazio, tamanho que ninguém imagina, porque eu vejo Barralonga invadida, possuída pelo povo da Samar, e a Samar que até agora não fez nada, está começando, e começando dentro do dia do acidente, e até quando ela vai ficar aqui, entendeu? Então o que eu peço para Barralonga? Peço para Barralonga hoje, profissionais da era de médicos, de psicólogos, entendeu? Pessoas que vêm e sabem avaliar o que a gente perdeu, porque aí eu perdi tudo, eu tenho ideia do valor do que eu perdi? Não tenho, então nós precisamos de pessoas que cheguem aqui e dê valor às coisas que a gente perdeu, e não deixar a Samar vir e avaliar o que a gente perdeu, que eu não sei o que ela vai avaliar, eu não sei o que eu tenho, e muita gente Barralonga está na mesma situação, então eu peço para as pessoas que possam ajudar a gente, vem para cá, dá uma ajuda para a gente, que nós estamos precisando muito, não é só de roupa, não é só de comida, água, nós estamos precisando de profissionais que cheguem aqui, para valorizar aquela Barralonga que a gente tinha, para tentar devolver para a gente um pouco daquilo, e não deixar na mão da Samar que a gente está. Nós estamos jogando para as traças, acho que muita gente que podia estar ajudando Barralonga, que tem força, Barralongueses que estão fora, lindas, lindas religiosas, como tem de outras religiões aqui, a igreja católica, o nosso maior da igreja católica, manifestou em Mariana, achei até bonito, o bispo manifestou a favor de Barralonga, mas ele não veio em Barralonga ver os fiéis da igreja dele, as outras igrejas mandou, veio o pastor, veio todo mundo, apesar que o padre nosso, o outro padre faz o serviço bonito, muito bem feito, mas a liderança é importante, liderança de governo, liderança de igreja, amigos nossos que estão fora de Barralonga, vem Barralonga, vem ver o que a gente está passando, ajuda a gente um pouquinho, tá bom assim? Tchau, tchau.